o salve salve rapaziada beleza eu sou o berlan game está começando mais uma viagem de ônibus né galera um ônibus bora que bora né rapaziada mas por essa viagem né estamos aqui na rodoviária de de goiânia né a gente vamos sair aqui de goiânia para rondonópolis encerrando o nosso destino né rapaziada e hoje a gente vamos estar levando um pouquinho aí para vocês aí até rondonópolis né então vamos fazer essa viagem entendeu é vou mostrar um pouquinho do meu ônibus meu ônibus é esse aqui ó é um marcopolo g6 ano 2008 é é com gabine em cima né rapaziada dois andar ônibus show de bola né ônibus muito bom entendeu esse ônibus aqui da nacional empresa nacional das empresas empresas top entendeu das empresas boa embora que bora né ônibus já já está posicionado né para dar partida é tem os outros dois também que tá perto sair né rapaziada entendeu então bora lá né passageiro já já estão tudo assentado no lugar vamos para a nossa cabine hora que bora eu vou botar aqui deixa eu mostrar para vocês o trajeto o trajeto vai ser esse aqui ó vai ser em paradas o trajeto vai ser esse mesmo entendeu só bora né rapaziada bora que bora vamos botar aqui na câmera exterior do ônibus vamos tirar aqui do modo p bora que bora ligar o farol e bora embora 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 né bora não tá saindo aqui da rodoviária né de goiânia o nosso ônibus aí da nacional muito bom entendeu bora que bora o ônibus aí 16 016 100 né bora que bora cê tá doido bora que bora para a direita né entra aí devagar e vamos aí né rapaziada, acompanhando o trecho de um pouquinho da viagem, né? Bora que bora, você tá doido. Rapaziada, se for novo aí no canal, já peço que se inscreva no canal aí, deixa o like, beleza rapaziada? Se vocês gostarem do vídeo, comenta aí embaixo, se vocês quiserem que eu trago mais, eu trago mais vídeos desses, beleza? Então só bora pro vídeo, né? Bora que bora. Vamos aí, tá acendendo o farol alto. Por causa que... Bora que bora, né? Estamos pegando agora, são 23 horas e 14 minutos, estamos às 70 por horas. Bora que bora, né? Bora devagar. Bora. 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 Vamos segurar 80 por hora, o máximo 70. Vamos controlar a velocidade, né? Estamos na via permitida de 80, a gente vai marcar 80. Bora que bora. Vamos dar certo aqui pra direita. Vamos continuar em nossa mão aqui. Bora que bora. 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 Você tá doido, hein, rapaziada? Bora aqui, bora, hein? Os passageiros, já na hora dessa, já tá tudo dormindo. O ar-condicionadozinho tá no talo. Wi-Fi também. Aqui que tá frente tem uma parada pra descansar, né? Só que a gente estamos... A gente não vai entrar em imposto. A gente vai seguir direto. Então, as carretas ali... Bora que bora. Tá meio escuro, né? Porque tá de noite. Agora são meia-noite e 37. Não vou ultrapassar o carro porque tá em cima de uma curva. Faixa contínua. Vou baixar o farol, né? Porque... Só que esse farol alto aí pra ultrapassar esse carro aí fica... É chato, né, rapaziada? Olha aqui, bora. E na frente tem uma curva. Não dá pra ultrapassar, né? O carinha acelerou mais um pouco. Mas nós não vamos passar de 70 por hora, né? Vamos seguir nossa marca. Se ele... Se ele aguentar 80, nós ficamos na coladeira. Se ele ficar muito devagar, né? Nós ultrapassamos. Só que... Quando a gente achar a oportunidade, o lugar, né? Aqui, bora. A placa mostrou 80 por hora. Você tá doido, hein? Bora aqui, bora. Agora esses carros não tem a... A direção... Esses carros aqui do jogo não tem controle certo na velocidade, não. A hora tá 80, a hora tá... Tá 40, entendeu? Ele não tem o velocímetro certo, não. Mas bora, né? Aí, tá vendo? Como é que um carro para... Para passar esse carro. Agora pegamos a faixa... Para passar. Agora a faixa continua de novo. Agora já pisou, tá vendo? Ele parece que tá fazendo sacanagem, ó. O outro bateu no meu fundo lá, tá vendo? É brincadeira. Por isso que eu não gosto de ficar muito de fundo de ir, assim, de negócio. Só passar esse carro agora. Bora que bora. Aí quando eu chego perto, ele pisa no freio. Passar até por aqui mesmo. Você tá doido, hein? Cortei errado ali, mas... Não tem problema, não. Na hora que bora. Agora pegamos a faixa normal, tá vendo? Vamos fazer o quê? Mas tá bom. Tô acima do meu permitido. Vamos voltar aí, né? Agora se a estratégia esburacada aqui... A gente tem que ter bastante cuidado, né? Cautela, porque... Agora foi nós que bateu. Você tá doido? Passar já estão reclamando aí, porque... Bate o ânimos aí. Mas calma, meu filho. Isso vai chegar vivo. Tem como não, velho. Deixa eu pegar um negócio aqui, rapaziada. Pera aí. Aqui, bora. Esse negócio desce o voo, né? Esse negócio aqui é muito ruim. É muito bom. Já que o farol alto, né? Pra que bora? Você tá doido, hein? Acelerar um pouquinho agora, por causa que... Nós estamos aí na reta, né? Fizar mais um pouquinho. Você tá doido, hein? Bora que bora, amigão. Você tá doido, hein? O cara deu sinal pra baixar o farol que eu nem vi. Tá vendo? Baixei eles... Voltou. Agora pronto. Começou a chover. Passar pelo posto da PRF agora. Não jeito, mano Esperar um pouquinho agora, né, rapaz? Você tá doido Você tá doido Agora que bora Você tá doido Deixa eu ver o bom, hein, rapaz? Você tá doido, hein? Olha que bora Será um pouquinho, né, rapaz? Vai pra... Chegamos aí na rodoviária, né? Chovendo com bastante chuva Vamos entrar aí, né? Tá doido? 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 Obrigado. Certo, Megão. Chegamos, né, rapaziada? Minhas concluídas com sucesso. E, rapaziada, quem gostou do vídeo até assistir até o final, valeu, muito obrigado. E valeu, rapaziada, e até a próxima. E até a próxima.